Oi, que pazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo! Eu percebi que o pobre é a raça que mais reclama nesse mundo. Se existisse um prêmio de reclamação, assim, um Oscar de reclamação, ia ser um pobre lá da plateia que ia ganhar o prêmio. Ô racinha pra reclamar! Não que rico não recrame, o rico também reclama. Uma vez mesmo, eu tenho uma amiga que é podre de rica. Ela trabalhava junto comigo, ela era mais rica que o dono da fábrica que eu trabalhava. E um dia ela tava reclamando, lá fui ver o que tava acontecendo, ela tava indignada, ela ia viajar com duas amigas, e essas duas amigas não conseguiam decidir se elas iam pra Chicago ou pra Las Vegas. Daí eu falei assim, nossa, mas que coincidência, né? Eu também tô num dilema. Eu não consigo decidir se eu vou pro SPC ou pro Serasa. Mas nesse vídeo eu vim falar especificamente da reclamação do pobre, porque ele tem outro patamar de reclamação, é outro nível. Mas antes de eu falar, cê sabe, né, Pubá? Se você não tá inscrito aqui no canal, é muito importante que você se inscreva. Se você já tá inscrito, mostra esses vídeos pra algum amigo seu, eu acho alguém pra se inscrever aqui também, pra fazer parte da fubazada junto com nós, né? Cada vez nós estamos crescendo mais. Se você já fez isso, dê o seu joinha e vamos falar da reclamação do pobre agora. O pobre não é pobre se ele não reclamar na vida. Por exemplo, chegou o verão, o pobre reclama do calor. Chegou o inverno, o pobre reclama do frio. Não há o que agrada o pobre. Não é pra Deus mandar um dilúvio. O pobre nunca tá contente. Ele vai no mercado, ele reclama do preço das coisas. Ele compra um bife, quando tem dinheiro, e reclama que foi atendido com cara feia. Vai temperar o bife, ele reclama que o bife tá escuro. Colocou o bife na gordura, ele reclama dos mosquitos que junta. Quer dizer, o pobre reclama de tudo, até de mosquitos. A minha mãe, por exemplo, ela vive reclamando de mosquitos, tudo santo dia. Ela falta ainda a delegacia pra dar parte dos mosquitos lá de casa. É sério, gente. Ela só não sai no tapa com os mosquitos, porque ela não consegue voar. A minha mãe é uma pessoa que é capaz de reclamar das coisas até depois que morrer. Essa fumaceira do inferno. Isso porque eu tô no céu. Bom dia. Bom dia. Cadê Deus? Quero fazer uma reclamação. Então, é que Deus não vai ter como. Quem cuida desse setor é São Pedro. Pois me chame São Pedro, então. Cadê ele? Ele foi ali no banheiro. Ele já volta. Ah, deve ser por isso, que não para de chover na minha cidade. É... Só uma perguntinha aqui. Você tá reencarnando ou você morreu e acabou de chegar no céu agora? Acabei de morrer. Meu corpo nem esfriou lá embaixo ainda. Moça, mas você morreu. Você tá no céu e você tá reclamando ainda? Tô reclamando sim. Ou você acha que eu gostei de nascer pobre, crescer pobre e morrer pobre? Cadê São Pedro? Que eu quero falar com ele agora, senão eu vou fazer um barraco aqui na porta desse céu. É por isso que já existe aquele site O Reclame Aqui. Ele foi feito exclusivamente pro pobre. Porque o rico tem um problema, ele vai lá e troca o produto, ele compra outro produto, ele resolve a situação. O pobre não. O pobre tem que reclamar, ele tem que dar barraco, ele tem que escrever aquele textão que ninguém lê. Mas pelo menos ele deu uma aliviada. Ele expressou o sentimento dele. Reclamar pro pobre é lavar a alma. Mas ali naquele site era pouco pro pobre. Na primeira oportunidade, ele dominou o Facebook. Ali ele reclama que fulano não pagar ele. Reclama que as pessoas falam mal dele. Reclama que as pessoas são falsas com ele. Reclama que as pessoas têm inveja dele. Gente, quem que tem inveja de pobre? E você, fubá, você reclama da vida também? Você vive reclamando das coisas? Eu acho que eu reclamo de tudo, senhor. Diz que não presta reclamar, né? Porque quando você reclama, você atrai as coisas ruins. Só que daí as coisas ficam ruins e a gente reclama, então a gente tem que ficar preso num ciclo. Vocês estão presos também? Eu tô. Tô enfiado no ciclo da reclamação, assim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É curtinho, mas é com carinho. Vocês sabem disso, né? Aqui embaixo tem playlist. Tá cheio de vídeos, assim, pra vocês assistirem. Ah, você tem que se inscrever também. Se inscreva aqui, fubá. Pelo amor de Deus. Não faça reclamar. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um deles. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu espero que vocês tenham sorrido muito, que eu gosto de ver vocês sorrindo sempre. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.